Eu creio que é bairro, mas eu nasci com um cilindro. Eu não entendi. Eu nunca me conheço. Eu nunca me conheço. Eu não sei se é bairro, mas não é bairro. Não, eu não sei. Eu não sei se é bairro. Eu não sei se é bairro, mas não sei se é bairro. O que você está fazendo? Sim, eu estou fazendo um trabalho. Quando eu estou falando de uma vida, quando eu estou falando de uma vida, eu estou falando de uma vida muito grande. A vida não é tão grande, Eu estou falando de uma vida muito grande. um aqui um 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 e a gente tem que fazer uma venda do que faz ele. Sim, mas como a gente tem que aprender a fazer, quando a gente tem que aprender a aprender criatura, eles precisam fazer isso, eu já lio a partir, e que você já faz o que faz ele. Eu já fiz um trabalho que abraçasse, para fazer isso! Mas isso é isso, mas a gente faz isso. Ele ainda leva pra isso, Mas então, vamos lá. Temos que fazer isso. Você sabe que ela é o nome? É o nome? Sim. Ela é o nome que ela é a gente. Ela é o nome que ela é, ela é o nome que ela é. Ela é uma mulher que ela é. Ela é uma mulher que ela é. Ela é uma mulher que ela é. Ele me deu a conta e vem aqui. Por quê? Vemos na cidade. Hoje a dia dosaranques. Ele me deu a conta de uma paciência. Uma pessoa que fez uma casa. Ele fez desastros Krieg. A chance de ir embora na minha casa. A chance de ir embora. É isso aí a gente, Mas o convidado, H copas que nas ruas de margem. A gente vai vir pra todo lado. O que é isso? . 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 O que é a gente que está aqui? O que é que você quer dizer? Bem, eu não vou dizer que você está aqui. Você está aqui? Você está aqui com a Etienne. Etienne. E a gente tem que falar? Eu estou aqui com a Morigasá. O que é que é? Eu estou aqui com a Morigasá. Você está aqui com a Morigasá. Você está aqui com a Morigasá? Você pode ter que pra dizer? Você pode ter que ser livre de foguetes, porque as vezes você pode ter um período de de vidas. Você pode ter que ir pra isso. Ah ok. Você pode ter que ter muitos casos de cuidado, nenhum mundo em casa ou nada do que tivesse. Não, o senhor vai ter que ver com a canapia. Ah na estábua. O que você acha? Que é o teu nome? O teu nome? Eu vou te dizer, por favor. O qual é o casso que você faz na vida? O casso que você faz na vida? E faz a vida? Isso é um negócio. Você não tem que pagar. Você não tem que pagar por você. Você não tem que pagar por você? Então, eu acho que... Esse é que eu rapproço a minha equipe. Eu acho que é exatamente... A equipe é a equipe. A equipe é a equipe? A equipe é? O que eu estou aqui? O que é a equipe? É, eu tenho uma terceira. Isso aqui é. É porque eu estou aqui. Você está aqui? Você tem uma terceira, eu tenho uma terceira. É isso aqui? Isso é tão difícil. Nós estamos fazendo a uma pessoa que tem que estudar. Eu não sei. 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 Eu sei. O que eu tenho que fazer? Eu sei. Eu sei. Eu estou aqui para cá. Ele está em casa e está em casa. Ele está na minha casa. Ele está em casa e trabalha aqui. É isso aí. Vou fazer alguma coisa porque eu não vou abrir aqui para fazer alguma coisa. Eu não vou ouvir que váしました. Ele vai nos vamos a falar. Eu não vou falar com mais a gente. Eu espero que não possa estar aqui. Eu vou começar a pegar aqui. Vocês sejam bem atidos para as pessoas que estão abertas. Eles estão fazendo isso. Mesmo que você já viu e você já está aberta, eles estão se tornando. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Quando eu comecei, o homem foi adequado para o outro serviço. Quando eu comecei, a gente não vai conseguir o outro serviço. A gente pode fazer o outro serviço. Nesse mundo, quando a gente está se abandona na região, a gente gosta de um bairro de qualquer lugar. O outro chefe de pequeno-grado. No meu amigo, era uma mulher de sangue, mas eu não sabia nada de ser frio. Eu não sabia que ia a ponte, eu não sabia nada de ser frio. A luta do que eu queria? Sim, mas eu não sabia nada de ser frio. Nada de ser frio, era de ser frio. Para que eu tenha a vila doce... Se não derrubar o café, eles também foram no café e não fariam nada. Eles também foram selon nós, porque eles foram confiados, alas e ganham um dito com o café. Eles foram todas as posições, porque não eram. O país também todo. E o país tem o dinheiro. Tem que estaria aqui. Tem que entrar na casa. Por casa está se arrumando. Tem que ir embora. Aqui a gente já está aqui. Os membros estão chegando. Quando eu coloco a postura. Essa aqui é a água. A água é uma água. Odeo que o urso fazia? É o meu filho. Por isso eu sou de Pwari. Não é beeping. Mas eu vou saber Mas por que ele tem que olhar o senhor? Porque ele está com qualquer coisa, não éiggle. Só com certeza. De qualquer forma se sentir a gente tem que olhar o senhor. Isso. Por que você é linda? Não é possível nem ter que olhar. Sim. Ou seja, é uma em trois etária. Sim. É isso aí. Quando eu lembro de uma pessoa, eu falo pra mim. Quando eu não consegui, eu falo pra mim. Mas eu não sei se você não conseguiu. Mas eu não tenho certeza de que eu falo pra mim. Quando eu falo pra mim, eu falo pra mim. 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 Mas quando nós falamos do bolo, muitas vezes nós falamos sobre os soldados da Bodo. Quando nós falamos sobre a minha mãe, nós falamos sobre os soldados da забolagem. Agora estamos a fazer isso, o seu pai voltou. Quando disseram que a mãe não colocou a mãe, porque o caso de diga o que isso não deixouغado, porque você não disse que ele era um animal... ele me disse que ele tinha uma mãe, mas ela descerou que estava dentro dele. Ele disse que ele não vinha. Ele disse que não tinha pensado. Quem deixou ele? Sobre o seu pai? Ele se chama Nibamuhaho? Nibamuhaho Oogoro é no mundo Oogoro é o Mugoro Oogoro é o Mugoro Oogoro o Oogoro Oogoro é o Mugoro Porque oogoro é oogoro Os povos são levadas Os povos são levadas Os povos são levadas Eles são levadas E os maus Eles falavam Quando há outras pessoas com... Não há nem nunca dejei. Mas não as pessoas que vocêrinam... O que elas são casas... A primeira vez, o que elas estão acontecendo? Casi que elas não são casados no Brasil. E o que elas estão acontecendo? O que elas estão acontecendo? O que elas estão acontecendo? mas o que acontece, eles estão falando que eles sejam indigáveis pelo órgãos e nós começamos a entender. Eles estão falando que eles estão vendo aqui. Meu Deus. Eles estão atando com a presença de campanha. Eles estão aí por agir o novos. Eles não estão falando que eles estão fazendo isso. Eles estão vendo aqui novos assuntos. Eles estão ficando por conta do órgão, mas eles estão ficando com as cruzadas. Eles estão ficando com as ruas para uma raiz. Eu acho que cada homem estava à me perguntando, mas ainda estava me ligando com esse problema. Eu e a gente estava me ligando a fazer assim. A gente estava no trabalho. A gente estava no trabalho. Eu estava em algum lugar, eu não estava me ligando com a minha própria casa, eu estava ao meu secretário aqui, mas eu estava trabalhando com a funcionagem disso. Eles estavam me ligando que, Eu não sei se eu já estou atrás do Mugola. Eu não sei se eu sou muito assim. Você não sabe o que é assim? Não, eu mas... Eu não sei se eu não sei se eu não tenho dinheiro. Eu sei que isso é tudo. Isso é tudo. Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não. Eu não sei se eu não estou a fazer isso. O que é o gombo de fogo? O gombo de fogo. Eu não tenho nada. Mas o gombo é um gombo. Não tenho nada. Não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada que falar. Eu não tenho nada. O gombo é que você faz? O gombo? Eles viram, porque dasholas nos vêm ocultos. Quando você caminhar para fazer isso, eu creio que融os não estão trabalhando. Eu já também também nos viajo boração. Essa é melhor. O que eles passaram na língua? Eles passaram no chão. A gente não tinha que ir embora. Você é a uma igreja para a mim? Isso é uma igreja para a garota. A igreja para que a garota é a garota. A garota mudou de escolar. Quando o pessoal chegou, ela estava na escritura. Ela esperava que o pai não conseguisse. Hamam, quando ela não conseguisse. A humanidade é o que ela está fazendo. A gente não faz trânsito, a gente não conseguiu. A família se ohm, é um tên 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 tên. Eu já fiz e não conseguisse, Eu não achava que era quem estava já estava. Então eu quero falar com ele hoje. Então eu quero falar com ele. O que eles me ajudaram. Os fãs, os fãs, os fãs foram fechados. Eles me ajudaram. Aqui eles me ajudaram. Como você pode fazer isso? Como se cumprir de quem está na terra? Ele está com uma terra que está no final de tudo. Isso é o que você deve ser feito. Olha aí, eu vou falar. Mas eu não acredito que nem se torne. Mas hoje eu vou fazer isso agora. Eu tomo bem. Porque eu pensei que não se torne muito longe. Você sabe que você estáindo bem. Você estáindo bem. Eu vou fazer isso agora. Você sabe o que é isso? Isso é conhecido. Se quis fazer isso. E aí sim. Você se vê e vai ouvir isso? Sim, não é? Isso é, eu não estou. Eu poderia falar com a palavra para cá ou se fã. Se tiverem que todos os amigos, também sempre chegam e dão alный. Mas você deve se fazer hoje. É isso aí. É de gagas. Sim. Depois, eu sempre quando passaram a gente aqui. Isso aí não foi cháuzo aí. Eu não quero mais falar. Eu já falo. Falei que você at ok員am hoje. Eu já falo que eu falo aqui. Tá vendo? Eu falei. Mas quem não continua? O senhor só se vinha com o corpo? Se você vinha com as costas prontas? Não tinha resultado. Não tinha resultado. Se você vinha com a família? Se eu não gostava. Você vai. Você faz isso. Se você não vai... Isso é o trabalho. Você parou para isso. Você pode que você não tenha esse trabalho. e a gente tem que fazer atendimento ainda. Você não tem que fazer isso agora? Sim. Quando foi apresentada para o nome do Af Scienceком, a gente tem que fazer o que é agora. Eu sempre ouvi conhecer a casa e a gente. Porque eu conheci a gente com o trabalho da vida. Eles mudam de tudo, a gente lhe não. A gente tem que fazer atendimento. que eu venho de ser com um bairro, quando eu ponho pra ver com as pessoas, porque eu venho de ser muito mais condicionado. Eu venho de ser mais tentado? Sim, eu venho de ser muito livres, e ela fazia que não você seja mais parecido. Eu mais desculpe falar primeiro. Eu venho de ser muito feliz, Eu já entendi aqui o que eu venho. Eu quero dizer que eu venho lá do meu caminho, eu sei que é o cara do meu mundo. Que não era o dinheiro por isso? Eu não era, não era? Eu nunca era um filho. Eu era um filho. Quando eu saia a mãe, ela queria ter a sua vida. Agora eu acabei de falar. Como eu ia falar eu jamais achou, eu não sei que ela aqui. Eu não gostava de ouvir. Quando ela veio, ela era a ngày daquele dia. Era um filho agora? 2, 3. 5, 5. 2, . e não a morte do direito mais de fazer uma para treinamento da faculdade. Não é, não é? Você não está fazendo um papel, não é? Isso, não é? Ah, sim. Não a morte. Não a morte, não a morte. Quando elaんな o dinheiro, ela não está. Ah, sim. Eu tenho um time de nascimento, meu amigo, e o que ele não vai fazer o que tem Aí eu vou pegar um prazer, eu vou pegar no ar. Por isso que tem um prazer. Depois de vir, quando vem aqui, eu estou fazendo isso com uma pessoa. Não você pode fazer isso. Você não quer fazer isso. fãi dos anos por quê? Não, estou falando. E eu estou falando assim, mas você não é capaz? Ou depoisazzam aquilo... Ou isso está acontecendo? E como a gente já faz isso, você não quer fazer isso. E quando você... eu estou falando, Mas eles estão aqui na rua, eles têm um lugar para a casa e a casa. Mas eles têm uma casa para o trabalho. Quando eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui no Brasil, no Brasil. Eles estão aqui no Brasil, eles estão aqui no trabalho. porque eu não sou. Quando Kashmir, eu te amo. Quando eu tomei me, eu te amo isso. Eu te amo e eu o meu Deus, que você não é��, eu me sou. Eu te amo isso. Eu te amo. Eu te amo. Não. Você pode ligar o que você... Eu te amo, Bade, o que você... Eu te amo e a minha vida. Você vai conseguir me dar por mais o dinheiro? Você não vai estudar mais isso também? Não, mas eu vou estudar mais um pouco. Você que eu te convive. Você tem que um filho que você quer e viver? Isso é bom, sim, eu não acho. E eu quero dizer que eu não sei, Eu era fantástico. A casa era livre depois da escarragina. Eu havia falado por aqui. Eu era muito bem. Eu era um irmão de Guaama, do Tamil, até o trabalho de um bom trabalho. Speak this the business. Estou indo com a escravação? Sim, para isso, o que você viu? Eu vou ficar aqui. Quando eu fico, oge a casa. Isso vai ser o que eu quero fazer. Quando eu é aqui. Eu acho que eu tenho. Eu vou ficar falando. Eu não falei que oge sem rar. Eu quero fazer novamente. Eu deixo. eles também me deixaram chegar para depois você chegar melhor a Zizra eu estou aprendendo Zizra muito forte é isso e aí eu vou te dar uma forma é assim eu gostei eu não quero que você esteja eu não quero dizer que você ganha Não é porque é isso. Vem com isso. Você quer que eu faça? Você quer que eu faça mais alguma coisa? Eu acho que eu acho que já é isso. Eu acho que eu quero que eu faça isso. Eu acho que é isso. Eu não sei. Você quer que eu faça isso? Isso. É isso aí sobre ele. Sim, sim, sim. Você sempre pode fazer essa vida. Você comece a entender o que ela já chega todo o seu objetivo. Isso é isso. Eu já estou com a— Isso é isso. E quando chegava na água, o povo estava juntando... Aí eu mei, desistei. Eu sou eu quem estava. Eu não fui Deus depois. Eu não fui eu nunca. Eu não fui eu. Eu não ganhei as pessoas. Você pode deixar seu corpo? Você pode deixar seu corpo e dar uma coisa para você. Você pode deixar seu corpo. Ele não é muito bom. Não! Não é isso mesmo! Não é isso mesmo? Você pode deixar seu corpo? Não tem uma palavra? Você pode deixar um corpo? Por isso, todos os seres humanos nossos que irão se tornar para servir. É isso aí, mas não. O que é isso? Até que você desconhece. Não acima a ela. Mais uma conversa que o mundo se acessou. Sim, nada mais caras. Não falar de quem vai dizer? O meu que é que o senhor falou que era o professor, é que não era o professor. E o professor, o professor, ele não sabe que era. Não. Pois é, o professor, ele não sabe disso, ele não sabia que ele ia ouvir. Uma coisa do que ele ia fazer. O professor que ele falava. Do que ele falava. Se ele falava com mim, Sim, isso é o trabalho. Você pode trabalhar quem está? Você pode trabalhar. Isso é muito importante. Mas, senhoras e. Você vai ouvir a banho com a minha vida? Você vai ouvir um dia com um dia. Você pode ouvir esse dia? Você vai ouvir o seu dia com ele? Você vai ouvir? Você vai ouvir o seu dia. Você vai ouvir o seu dia. por que o Senhor tem o seu cumprimento para viver em casa? Por que você não está morrendo agora? Não. Não é? Eu não sei. Mas eu não tenho o cumprimento. Você vai ter que fazer isso. Agora eu vou fazer isso, mas eu não tenho o cumprimento. Você não tem o que fazer isso. Você não consegue fazer isso. Você acha que é o senhor? Eu não sei. Ainda mais mais, a mais serenade de hoje. Por que agora? Por hoje que dia O Coro. O Coro ao Coro? Por que, o Coro vai ter um novo Coro? O que está mais de hoje? Eu sou a gente. Nós juímos até hoje, tudo entre hoje. Quando a gente tem que estar com isso, o que os cego população, ela está a vida. Não, esse é o meu largar? E aí. Então, você sabe, é assim? Sim. Sim, sim. Você sabe que os que andam me derrubando em casa? Que você não derrubou? Sim, sim. Sim, sim. Eu não sei se que é isso. Então, eu não sei se que ele está na sua casa. Eu não sei se que ele está na sua casa. Então, eu não sei se que ele está no meu lugar. Então, o que você quer dizer é que você quer dizer? quando não estivesse colocado, todos os outros, eu sou um dos ilegal de cabalheta. O que eu prefiro? Sim, tanto, porque você nunca vai ficar por isso. Então, eu vou levar o que a cada vez mais tem, os animadores, eu cheio no meu. Eu quero que você, eu quero que você tenha de viver. Eu sou que em mim esteja. Tem que se inscrever no canal. Você vai se inscrever no canal? Você vai se inscrever no canal? Mas de mistério está fazendo o meu canal. Você não pode me comer no canal e não sei o meu canal? Você vai ver que você está fazendo o meu canal. Você vai se inscrever no canal? o que a pessoa passou para onde ta Nordicou? Quando eu tinha chegado aos Indianos, eles tinham virado muita plantinha no momento. Mas eles tinham que comer para rádio. E eles criaram uma relação para algo. Eles não sabem. A gente não tem mais dinheiro. Eu tenho que pegar esses invasos e ele ainda não tem mais dinheiro. A gente já faz isso. Muitas pessoas não podem ter mais dinheiro. Temos que não fazer isso. Mas não há nada. É uma coisa. O que você quer dizer, é que você vai fazer a sua família? Isso é um problema, isso é um problema. Quando eu me lembro, eu falei que eu vou fazer a minha família, eu vou fazer a minha família, e eu vou fazer a minha família, que eu vou fazer a minha família. Você faz a minha família pra fazer isso? Ele tem que fazer isso. Você não está, é o que está aí? Você acha que tem uma mãe que chega a ativar e dar sininho? Não. Eu não sei. A partir da fronteira que está aqui, Ela tem queerer a gente moving. Ela tem que chegar agora. Então, você não vai gastar. Nós não vamos gastar. Nós vamos gastar. Nós vamos gastar. O que é isso? Ei... O que é isso? Eu vou gastar. Você não vai gastar. Você vai gastar. Eu não vou gastar. Eu não vou gastar em casa. Eu vou ter uma pessoa que o baleia. Eu não vou gastar. eu estou a fazer, mas não sou para que de novo, mas não sou eu, mas, não sou eu. Eu sou ele, meu amigo, eu sou eu, mas não sou eu. Eu sou eu, e sei que não sou eu. Por que? Para quem está aqui, se torne o barrigo para cá. Por que você tem que viver nesse caso? Você está a um dos três anos? Você está a um dos três anos. Você está a um dos três anos. Você está a um dos três anos. Você está a um dos três anos? Na obedecer, é isso? Eu acho que a gente não tem que fazer uma coisa A gente, a gente tem que usar a gente A gente tem que usar a gente A gente tem que usar a gente Então, é a gente não tem que usar a gente Mas é que é isso Mas antes vamos falar Esse é o que a gente sabe A gente não tem que usar a gente e vamos passar o nomes de um bordeo se você não pode passar? se você não pode passar o bordeo é isso eu tinha acabado com o tigre eu vim assim esse ato o tigre você deve ter encontrado a sua vida Will ri aqui e te ver, é mas também o que é bota só fazer. Mas claro que, depois eu miseria agora. Você pode ter cuidado naquele marinho. Você é tunedor e falou rar isso, EVF. O que você fica feliz com essa photographia? A garanta confiança. Así foi. Eu sei mas que uma vez quando se ganasse, você faz pode ir se esquecendo como esteVE. A estrada morrida se envolve ao plano de rua, está na verdade. Sim. Esta é a carga. A estrada é rar. Diga. Rar rar. Diga. Sim. Criu, esta é mágica, está na verdade. Ainda não é? Eu não sou. Eu sou. ... ... ... A gente fala sobre esse dia, porque eles também estão a ser preocupada ... mas querem entender tudo o que pode ser feito Por isso que a gente traz uma conversa para fazer a Gizha Ela é tudo, que está fechando E esse objetivo é a fazer uma fachada Quando a mulher me chamava de caramba, eu mudo ver direito, mas eu não me chamava de casa E eu achava que eu não era embora unter o que ela estava perto E eu não acabei de tomar nada E o que eu percebi? Não resolve, eu não vou dar nada Música Porque isso é fria, fria, ele vai armar e eles já famos. E além disso, eles já começaram a fugir, eles conseguiram estrangeiros. Ele estava fazendo uma torrida de revoltação. Sim. Mas eles falaram imenas e eles estavam vendo o que um lado. E eles não fizeram. Eles tinham sentado o atendimento, mas eles sabiam que cairam no uruguai. E eles caminham no trupe? No trupe? Sim, isso não é. Mas eles tinham com que ele roubasse. Sim. Quando a gente entra em casa, eu escuto com o dinheiro da sua casa. Quando eles morrem, eles ficam sozinhos. Quem é que você morreu na sua casa? Eu morri, mas eu morri, você morriu na sua casa. Quando você morrer, você morrer, você morreria? O que é isso? Muito. Quando eu não morri, eu fiz um café. Quando eu faço isso, eu dou trabalho para mim. Quando eu fiz um treibro para mim, eu fiz um treibro. Eu já não posso fazer isso. Tudo como eu trabalho para mim. Eu sei que tá com gente aqui? Io tenho que fazer isso e não vou fazer isso. Eu vou falar na hora depois daquele momento. Quando a gente começa fora, Hães estão na cidade, São as pessoas queixas, são talvez por uma casa da Dubai? Mas você não quer fazer isso. Você Magnificante. Sim, soube. Certinho. Eu não vim fazer nada. Eu não vim ir de como uma pede, mas eu venia os patologiados. Eu não vim para o Drubaya. Você é esse mesmo? Eu não vou falar porque você não vai ver. Quando você não tem vídeos, ela vai ver o que esse outro? Você está falando com a telefone? Eu não vou falar com você e eu não vou falar. Isso não é porque você viu. Se então se juntou! É muito bom! Isso antes do meu mando! Isso mais bom que isso! Você quer que os meus alunos! Eu fui e me falhei. Ele se perguntou. Ele falou que... Eu falei que ele que ele fez Porque ele fez um alunos! Ele era tão especial! Ele disse que o meu nome é um alunos para cá! Ele disse que o meu nome é um alunos para cá! Você é um homem que você quer. Eu. Eu para a sua vida. Eu, devolvendo ser umainformação. Eles falam para mim. Eu sou um homem que está fazendo sua vida. Eu. Eu. Eu e as se become uma coisa mais que eu a gente. Eu não sou da sua vida. Eu tenho de mim. Eu não sou a mulher. Eu a mulher de Jesus. Eu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu não sei como realmente. Ele foi feito com ele. Eu gostei que ele gostei da água. Estava construindo comida, Mas, quando você forja a pessoa, ela fica aqui contra as outras coisas. A gente trabalha com as outras. Mas isso é tudo ainda. Tudo ainda está tudo. Você covidou muito a coisa quando quiser fazer isso. Eu não sou de fazer isso. Não se sente muito feliz. Quando a gente se sente muito bem. Ele sempre está ouvindo a minha mãe. Como é que eu estou falando? Eu estou falando de mim e eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim quando eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Você falou que você era em casa? Eu era um restaurante, mas ela tinha que ser feita. Você acabou de sair de casa e mandei eles antes de deixar o cometer. E quando ela estava em casa, estava em casa. Eu estava fazia hours. Você falou sobre o comandante do seu trabalho? Então, o Senhor Deus está aqui. Eu sou magra. Ele também está construindo o nosso trabalho. Eu também estou levando a uma formação de pessoas. O que você fazia? Esse que é o professor. E o professor dê ter muito tempo. Você se vê a um pouco de tempo, ele diz como uma esposa. Sim, sim. Porque eu vejo quem estava lá embaixo. E eu estava fazendo uma esposa. Sim. Mas eu estava em cumprir os vidos. Só estava em cumprir os vidos e... Eu desde muito tempo sabe o que aconteceu. Não, eu vejo o que aconteceu. Mas você não pode fazer isso? Hum... Mas você sabe que você pode fazer isso? Como você? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Porque eu não sei se que você tem que fazer isso. Não sei. Eu não sei. A música é muito interessante. A música é muito interessante. Você tem que se fazer isso. Você tem que fazer isso? É isso mesmo. E mas não pelo que você quer... O que é outro lugar? Como você quer dizer, senhoras? É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Você quer dizer que você quer dizer que eu já entrei sejam peças e sejam todos os que fazer. Você quer dizer que eles eles já estão... Isso é melhor. Quando ela está aqui, ela vai via o socorro. Ela vai sofrer tanto dinheiro. Ela mandou isso, como. Ela vai sofrer tanto dinheiro, porque ela vai sofrer tanto dinheiro. Ela não é mais出來. Quem não passa a fazer isso é isso. não conseguia muito dar, não conseguia. Não conseguia. Não conseguia. Mas não conseguia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que você está aqui? A exibir? Isso é muito importante. Vocês não conseguem isso. Nesse mundo, eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Primeiro só partiu muito reputado. Por isso Padreia mesmo? Eu estou levando as Berçoria. Ele sabe até mesmo que não tenha saudades. Eu já disse mais hélico. Não precisa Futele Eu sempre falo assim... Nesse tempo eu colo o restante de uma carga blijaria. Você sabe que não tem que fazer? Eu não sabia o que é. Quando ela virou, não é que você não consegue fazer isso. Você vai ajudar no que eu peso. Quando você vai ver, você pode fazer isso. Assim, você pode crescer. Você consegue que seu reflete. Aarzve. Beleza. Olha isso aí, ok? Você não quer dizer que a gente não começa a comum aqui por sua mãe? Bem, meu pai, não é? Vamos embora. Vou apontar. Para se apontar agora eu, eu me lembro que. Portanto, eu era para fazer isso, eu era para fazer isso aqui. Eu era para fazer isso. A gente estava com menos de 60 minutos. A gente trabalhou com aquilo. Vou falar que essa pessoa estava acontecendo. Ficou trabalhando. Eu estou com a Marcosu em Marcos e Penzió. E esse é um processo de água. Eu vou comer isso mais antes. E agora eu procurava. E eu não confidei com a casa. Eles falaram e macarraram. Quando eles falaram, eles falaram. Eles falaram e sentaram. Eles falaram e eles falaram e eles falaram. Eles falaram e que eles falaram. Eles falaram. A gente tem que fazer isso. O que ele quer fazer? A gente tem que fazer isso. A gente faz isso. Eu já estou contando que você está fazendo o o mesmo que eu estou falando. Você não vai fazer isso, mas você fica fazendo isso. Eu não estou falando do gente. Você não vai fazer isso, então você precisa. Você está zonando ter os cunhos? Temos que você restaurar. O que é isso? 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 Eu sou uma pessoa que não porque eu estou novo. Eu não tenho nada, mas não tenho nada. Eu não tenho nada. O que é isso? Você já está com isso? Você já aprendeu a fazer uma família, eu não tenho nada. Eu tenho algo que me faça. Eu já estou com isso. Por isso eu entendi o que eles tive. Eu não sei se acompanhar só para ninguém. Para quem tem segurança. Eu não sei se vê aí. Eu não sei se lembra como é que ele disse aqui. Foi agora à訓agte? É agora à訓agte ir. Ele disse que ele tem que behavior de alguém. Ele disse que ele falou para vocês. Você não parecia essa coisa? Eu não sei se lembra. Eles milham por Ok Você vai fazer uma presença de ósas do coins Um Cheat Você faz a dor de uma presença É bomased É bom A gente quer que venha. E nem nem o sorprende. Mais o que ele já fica com um filho? Ele já está fazendo tudo isso quando ele fica por cima. Não vai mudar para ele. Quando a venha viraha de lá, a gente vai mudar para ele. Mas nunca não vai mudar para ele. É o quê? Por que não vou dar isso? Por que eles podem ter uma ver, por que elesんamesam? Por que? Por que eles estão vivendo? Porque eles não estão vivendo do mundo. Eles estão vivendo todo o nome. Eles estão vivendo as mulheres. Há pessoas que estão vivendo. Eles estão vivendo. Eles estão vivendo do mundo. Eu não sou uma atuação. Eu não sou um baleado. Você diz que o homem é um homem que está fazendo. Eu não sou um homem. Eu não sou um homem que está fazendo isso. Você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Não, não há nada a ver. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Meu Deus! Eu vou fazer isso. Sim, eu estou fazendo isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu conheço o pamięhão? Está ficando muito busy Tenia vivendo Ela escolheu, deixa eu ir para experimentar Será que não tem o病? A gestão de pedaços Tem Palace É esse tipo um Não parece. Não é verdade. Você vai�vê-la em sabe dizer. Você vai com 300 anos. Eu estou querendo saber de você. Você vai ver? A tua vida é muito bom. Eu não sei se meu amor. Eu me deixarei de ver a minha vida. Eu nunca sei se eu não me lê. Eu não sei. eles estavam cuidadosamente. Eles estavam por aqui. Eles estavam cuidadosamente com o mesmo tipo de plastique, e produzido de magas. Eles estavam cuidadosamente com eles. Isso. Eles estavam cuidadosamente com os pais? Eles estavam cuidadosamente. It's going to be a part of this place, a place that they are using. So, eles não estão passando, e eles estão passando. Eles estão passando o bacto. Sim , eles estão passando, o termo não são o bacto, eles estão passando o bacto. Ele está passando. Eles estão passando do bacto, ele aí está passando. Eles estão passando o bacto. Eu não sou muito feliz. Eu fico com isso. Eu não soube. Eu fui para a minha vida. Eu não soube. E eu não soube. Eu soube. Ahi. Eu não soube. Eu soube. Eu não soube. Eu soube. Eu já soube. Pelo tempo, quando o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Ali, aqui temos uma coleção com o senhor. Ele tem que ter umبرino sobre ela. Alguém muito tempo. Bom, esse aqui está a valeria. Ok, sim. Eu gostaria de fazer isso. Eu tenho certeza que ninguém vai me fazer. Eu quero que eu beijar o senhor. O senhor vai me fazer com a fazer uma exercise. Eu já estou falando ótimo. Eu estou fazendo isso da casa. Tchau.